Ou seja, a outra tinha a ver com uma entrevista que o Sérgio deu recentemente, em que disse que tinha feito algumas alterações para dar um pouco de criatividade. Ou não, gostou? Vi. Mais ou menos. Vi. Ai, viu. É uma boa resposta. Também vou ouvir, mas não vou responder. Desculpa. Desculpa. Diga, diga, Bruno, diga. O Sérgio disse na altura que tinha... Já estava com saudades também de vocês, já por um tanto tempo, já nem me lembrava quando é que nós chegámos aqui a última vez. Desta parte, vá. O Sérgio disse que na altura tinha feito algumas alterações na equipa. Sim. Porque queria um pouco mais de criatividade, ou Xava, que devia ter um pouco mais de criatividade. Num jogo como este, que é um clássico, o que o Sérgio acha que pesa mais? A criatividade dos jogadores ou o rigor tático? Eu acho que, como estava a dizer, António Reza, acho que é importante nós olharmos para o jogo, definirmos a estratégia para o jogo, ver o momento que nós temos, o momento dos próprios jogadores, para aquilo que nós queremos do jogo. Não fugindo daquilo que é a identidade da equipa. No fundo, foi aquilo que eu disse lá nessa entrevista, e que nós não abdicávamos de identidade da equipa, tem que ter princípios fortes, com bola e sem bola, e bem definidos, ok? Independentemente do jogador que jogue. Depois há um jogador que joga numa determinada posição, que é um bocadinho mais tecnicista, que é um jogador que gosta mais de futebol curto, de futebol ligado, de futebol apoiado, e há outro que explora mais aquilo que é a profundidade, depois depende daquilo que eu quero para o jogo. Mas depois a reação à perda tem que ser a mesma. A ocupação de espaço, em determinados momentos, se é um jogador que joga nessa posição, que joga mais, ou que está mais perto da zona da bola, e outro explora mais a profundidade, alguém, para que esses jogadores explora a profundidade, tem que ocupar esse espaço na zona da bola, ou tem que vir para o encontro do homem que tem bola. Por isso, esta variabilidade, esta relação entre os jogadores, é que faz com que eu defino a estratégia para o jogo, coloco os jogadores que eu acho que devo colocar, e pode ser um ou outro, ou podem ser os dois. E eu sei onde é que é chegar, Bruno, onde é que é chegar. E Paulo.